altavistaveículos.com.br, acesse, você já faz o seu cadastro, simula o seu financiamento, são mais de quantas opções em estoque? Mais de 200 ofertas pra você escolher, a certeza do melhor negócio está aqui, Altavista Veículos. Dá uma olhada nesse Ford Ka, único dono 2009, vidros e travas elétricas, zero de entrada, 469 mensais. Outra grande oportunidade, olha que lindo que tá, esse Agile, com baixa quilometragem, 1.4 de 2010, único dono também. Uma pequena entrada, apenas 479 mensais, não para por aí, acesse o site agora e veja mais opções. É isso mesmo, acesse altavistaveículos.com.br pra fechar, tem o Peugeot. 307, lindo, maravilhoso, 1.6 2009, top de linha, de 31,990 por apenas 29,990, não existe dúvida, é aqui na Altavista Veículos que você vai fazer o melhor negócio do mercado de automóveis, então, vem pra cá. É isso mesmo.